Agora é diferente você não Ninguém quer mais, e nada que eu diga vai te fazer Um bom cara atrás, o errado foi eu O vacilo foi meu Chamam do piseira aí, menina, olha o balanço Bora pegar chum, se quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Mais um beijo Agora é diferente você não Ninguém quer mais, e nada que eu diga vai te fazer Um bom cara atrás, o errado foi eu O vacilo foi meu Como é que é, menina? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Do jeito que eu gosto Ao vivo e se mexer O negócio aqui é diferente, papai Olha, Tony Lima Minha neném Minha vida Coisa gostosa Oxi, Maria Minha nenê, minha vida, coisa gostosa, eche Maria Minha nenê, minha vida, coisa gostosa, eche Maria Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto R.P.Rome Estúdio gravando tudo ao vivo Ele também tem São Paulo, chama quando é lindo Minha nenê, minha vida, coisa gostosa, eche Maria Minha nenê, minha vida, coisa gostosa, eche Maria Minha nenê, minha vida, coisa gostosa, eche Maria O amor da minha vida A noite passada sonhei com você Não sei o que faço, mas pra te esquecer tá em mim Eu não consigo te arrancar do pensamento Não ando nas ruas pra não te encontrar Eu sinto seu cheiro em qualquer lugar, é assim Tudo que vejo aumenta mais meu sofrimento Eu tenho medo de te ver com outra pessoa Pois sei que vai mexer, ferir meu sentimento Te amar demais pra mim não foi uma coisa boa Só doeu em mim, tá doendo Com a maleta triste de uma canção Com as quebradas de um beija-flor Uma abelha que não sabe fazer mel Sou eu pelo mundo sem o teu amor Sou poeira que o vento já varreu Uma estrela que não aprendeu a lidar Sou mais uma volta de um caosel Sou eu pelo mundo sem poder te amar Não ando nas ruas pra não te encontrar Eu sinto seu cheiro em qualquer lugar, é assim Tudo que vejo aumenta mais meu sofrimento Eu tenho medo de te ver com outra pessoa Pois sei que vai mexer, ferir meu sentimento Te amar demais pra mim não foi uma coisa boa Só doeu em mim, tá doendo Com a maleta triste de uma canção Com as quebradas de um beija-flor Uma abelha que não sabe fazer mel Sou eu pelo mundo sem o teu amor Sou poeira que o vento já varreu Uma estrela que não aprendeu a lidar Sou mais uma volta de um caosel Sou eu pelo mundo sem poder te amar Meu parceiro aí, fica junto Alguém já me falou Que você pensa em mim Até chora de amor Lembra do nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Parente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Amei E todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Chora Chora Alguém já me falou Que você pensa em mim Até chora de amor Lembra do nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Deixou meu coração Parente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei Amei Amei E todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor O meu coração chorou Ei 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 Uh Chama no piseira, menino Salve as paz Papas e papas Aqui tem ela LNN Top do blog É final de semana Vou pra competição Selei os meus cavalos Pra botar o boi no chão Liguei para as amigas A farra tá marcada A vaqueira de luxo Vai brilhar na vaquejada É final de semana Vou pra competição Selei os meus cavalos Pra botar o boi no chão Liguei para as amigas A farra tá marcada A vaqueira de luxo Vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei Teste o meu paredão Em cima de um reboque Meu cavalo de um milhão Hoje vai ter boi no chão Oh, 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 a vaqueira chegou, pode anunciar meu nome aí seu locutor Oh, 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 a vaqueira chegou, arranca a tampa, manda, põe que a vaqueira dá um show Meu amigo Armando, lá da Inglaterra, curtindo o nosso som É final de semana pra competição, selei os meus cavalos pra botar o gol no chão Liguei para as amigas, a farra tá marcada, a vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana pra competição, selei os meus cavalos pra botar o gol no chão Liguei para as amigas, a farra tá marcada, a vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, trouxe o meu paredão, em cima de um retape meu cavalo de um milhão Hoje vai ter gol no chão Oh, 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 a vaqueira chegou, pode anunciar meu nome aí seu locutor Oh, 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 a vaqueira chegou, arranca a tampa, manda, põe que a vaqueira dá um show Oh, oh... Eu tô te ligando, mas tu não me atende Por favor responde, vai pensar na gente Não faz assim, que eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Eu tô te ligando, mas tu não me atende Por favor responde, vai pensar na gente Não faz assim, que eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Atende aí amor, atende aí amor Responde por favor, que não acabou Atende aí amor, atende aí amor Responde por favor, que não acabou Eu tô te ligando, mas tu não me atende Por favor responde, vai pensar na gente Não faz assim, que eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Eu tô te ligando, mas tu não me atende Por favor responde, vai pensar na gente Não faz assim, que eu vou ficar mal Dá outra chance pra mim na moral Atende aí amor, atende aí amor Atende aí amor, atende aí amor Responde por favor, que não acabou Uh! Uh! O sucesso bom, menino! Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Então de repente, andando pra outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por nós Só eu que amei Só eu que florei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que sofri E você nem aí Chama pra mim Fazendo diferente, menino! Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Então de repente, andando pra outra pessoa O amor que eu achava que era meu O mais nunca foi Amei sozinho e sofri por nós Só eu que amei Só eu que sofri Só eu que Bebi E você nem aí Pra mim Oh, e ele viz Olha meu parceiro Jair O Sua Joyce JJ Churrascaria Edição É só o mais e mais Valente amor Vamos no Piseira pra jornal viver Música É por isso que o celular dela Só veio com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho a cena E eles não vêm pra mar É por isso que ela fica com São meus amigas da tarde Ruga atrás da orelha Não tem veneno que mate Pra que que eu fui investigar? Não curei E achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei fora no boneco agonhado Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Poguma matando garrafa grito Deus me livre Deus me livre Eu tinha medo de achar E se aperto é galer Enquanto ela demora nesse condomínio Poguma matando garrafa grito Chega! Chega! Agora cloteando divulgações E agradecendo aqui dentro de meu Ceará É por isso que o celular dela Só vem com a tela de mátio É por isso que eu não tenho a cena E eles não vêm pra mar É por isso que ela fica com São meus amigas da tarde O lugar traz a orelha, não tem veneno que mate Pra que que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco agoniado Deus me livre, esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Ovo vai matando, garrafa grito Deus me livre, esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio fechado Ovo vai matando, garrafa grito Salve o fechamento Pra Pikachu A blusão O nome dele é Crispim Divulga Você vai deixar a porta vendo para o nosso encontro Meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito que a gente se amava Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não luta Eu sei que você estava carente Pois você me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Naquele dia que a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Vou levar na gente Me chama que eu vou 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 E você está para a sala Na rede e no bar Tô no banheiro, debaixo do chuveiro, eita miserão, a gente faz amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade, se sentir saudade, se tiver carente Me salva que eu vou, vim com sua palhaça, lá na rede e no quarto Ai papai, debaixo do chuveiro, a gente faz amor, a gente faz amor Ô Piseiro Bom, nome dele é Lucas Bandeira, galera de Batalha, Domingos Boropioí Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto, naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando, pro seu marido não voltar Eu sei que você tava carente, pois você me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, naquele dia que a gente fez amor Cê tem meu whatsapp, quando der vontade, se sentir saudade, se tiver carente Tô lembrando a gente, me chama que eu vou E não só passa lá na reunida, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Tô na sua cama, acertida, vem Tô na sua cama, acertida, vem Tô na sua cama, acertida, vem Tenta, até que eu tentei, mas ainda não tem gosto para esqueceres É saudade, você tinha razão, e ficou só a solidão Cabeça até o muro, carrado na turbina de um avião Eita, que eu tentei, mas ainda não tem gosto para esqueceres Me ajude aí, conta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, conta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, conta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, me ajude aí Tenta, até que eu tentei, mas ainda não tem gosto para esqueceres Minha saudade, você tinha razão, que eu fui embora e só ficou a solidão Eita! Cabeça até o muro, carrado na turbina de um avião A tirar você da cabeça, porque já desisti do coração Me ajude aí, conta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, conta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Eita, que eu tentei, mas ainda não tem gosto para esqueceres Meu parceiro Tati Alçouza, que é da Cachoeira e Luiz Mourão Louvice Luiz E todo mundo tá desconfiado E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte Me deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Beija confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo Ô Fizzeria apaixonado Censauro Flash Boys Fazendo diferente Gravando tudo ao vivo R.P. Romer Studio E todo mundo tá desconfiado Que a gente se encontra em segredo Um salvo que eu tô te encarando Um salvo que eu tô te encarando Um salvo que você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Bora, Neijinho Bora, Manuzinho Cheiro Eliane Mello A top do forró Masinho dos teclados Meu amigo Crispim Divulga Simó Tô mal Tô tão mal Depois que a lasso foi Sem dar tchau Me deu fama De foi Comprei gás Enxovaldo Bebê Que eu sonhei Tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insiste em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu vir a gracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vir a gracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Abração pro meu amigo Léo Carvalho Da Rádio Estação Forrozeira Tô mal Tô tão mal Depois que a laça foi Sem dar tchau Me deu fama Mas foi Comprei gás Enxovaldo Bebê Que eu sonhei Tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu vir a gracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vir a gracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Meu amigo Batista Da Web Rádio Alto Lindo Ceará Bora Saulo Rodrigues Meu amigo Tony Lima Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar a sua história E não sinto saudade Deram curtida Deram vontade de te ver De beijar sua boca Com ele De coxinha sem roupa E fazer Um love, love com você Eu já te superei Verdez eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Verdez eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar a sua história E não sinto saudade Deram curtida Deram vontade Deram vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De coxinha sem roupa E fazer Um love, love com você Eu já te superei Verdez eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Verdez eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Para o meu parceiro Henrique Cavalcante Junto e misturado Para o meu parceiro É a versão nascimento Rádio Tamajá De São Pedro De Tôcia Bruno Cedês Black Cedês Bruno Cedê De Júlio e Manoche